Dianne, boa noite. Primeiramente, eu tenho que te agradecer por ter me encorajado até fazendo esse vídeo. Hoje eu sou muito tímida. E, bom, pra mim o curso de chantilly foi excelente, mesmo estando em três semanas. Pois, eu fazia, eu fiz o bolo pra fora só três vezes. E as três vezes que eu fiz, o meu bolo, ele, fiz a massa pão de ló e o recheio à base de brigadeiro. Por ser a massa levinha e o brigadeiro ser pesado, então você já imagina que deve ter acontecido, né? O meu bolo estruturou, mas ficou gostoso, a cliente deixou passar a batida, as duas clientes sabiam que eu tava iniciando. E sem contar que o chantilly não era estabilizado e ficou naquele aspecto, aspecto derretido, feio, sabe? Mas isso não foi motivo pra mim desistir, pelo contrário. Foi pra me motivar mais e mais. Depois ainda que eu assisto, eu assisto todos os seus vídeos no YouTube. Mas depois que eu assisti o da semana da confeitaria, que eu vi que você estava oferecendo um curso, com um custo-benefício muito bom, que aqui eu não acho lugar nenhum, eu sou de Belo Horizonte, primeiramente que eu não acho nem pelo valor e muito menos pela qualidade que é o curso e pela disciplina que você passa pra gente. Bom, o que eu tenho pra falar é que a gente realmente tem muito sim pra aprender, mas que você continue sendo essa pessoa que você é, passando essa confiança pra gente, passando esse incentivo pra gente, fazendo com que a gente corra atrás sempre e ultrapasse os nossos obstáculos e que venceremos sempre. Eu tô tímida, então já foi o suficiente. Muito obrigada, Lidy, por tudo. Tenho que agradecer que Deus te abençoe e te proteja sempre. Obrigada por tudo. Tenho uma simpatia muito grande por você. Obrigada. Obrigada. Obrigada.